fala galerinha beleza quem tá falando aqui é o biel tv hoje eu vou reagir ao x1 do carlos eduardo beleza x1 insano ali tá ligado x1 que ele botou ali ó que foi o x1 500 de vida só arma de smg topson mp40 mp5 tropa é um moleque que tá muito aí tá amassando tá jogando muito tá ligado contratado um dos novos contratados da luz grande só sorte pra ele aí muitas bênçãos é um moleque agora que eu tô acompanhando emulador tá ligado um moleque aí que tá amassando espero que o meu overlay não atrapalhe tanto tá ligado meu overlay que tá aí mas minha tropa é isso espero que ele vai te ensinar da pessoa que ele tá sendo aí tá demonstrando pra nós e tá só amassando minha tropa tá jogando o filho do filho daquele jeito então tá bom reagir ao vídeo do x1 do carlos eduardo né acho que é mais ou menos isso tá ligado o carlos eduardo tá sério time fazer o r1 do mundo eu vou que não quero ver a tropa ver o que ver não precisa zinho aí ó o 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 eu vou deixar bem aqui ó certinho tá ligado pra ficar já começar vamos ver né tropa um leque de amassa aí a gente para ver né e ele já começou os anúncios meu deus ea trupa sai anúncio ó dois anúncios já não sei nem consigo assistir o vídeo mais sim senhor o o o o o foi matar o free farinha e meio bugado tá ligado e acaba acontecendo essas paradas aí que vocês sabem ligado aí a tropa para aqui né logo aqui ligado eita 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 meu amigo do céu que é isso meu amigo é porque é que eu fiz de vida também tá ligado esqueci de isso meu pinto pai que farei bugadinho mesmo olha aí ó mas tá ligado tá vendo aí ó é interessante também te observar a tropa que às vezes tem gente que bagunça com a gente porque quando está treinando essa questãozinha aí ó de tipo de subir a mira tá ligado é cara não é complicado porque tem gente que não entende essa essa parte aí que a gente está treinando e fala que a gente tá usando uma coisa ilícita mas não é não é tanto no mobile emulador que dá para fazer esse tirozinho de longe aí então só treinar minha tropa legal treina aí que tá ligado que vai dar certo e eu bora lá né eita meu deus do céu que isso minha tropa mano é porque quinhentos de vida e passa muito rápido troca você vai o x1 acabou agora eu vou comprar um poder de três eu quero ver você tem dinheiro para comprar mim que eu guardo ele não tem não tem não vou passar uma boquinha né para já ficar tipo bem só tem agradecer a vocês olha o nome dele mano ó hoje e olha minha tropa ó ah tem que esquentar minha mira mano e mesmo assim já matou o cara meu deus do céu que né cara deu vários capa dele lá mas mesmo gente se não deu para o cara ó segue ele lá no instagram carlos eduardo ip que é o youtube yp então vai rapaz entre 40 rapaziada de longe assim ó quando eu dou 360 olha isso aqui mano ó quando eu dou 360 ó o sobe 100% reto tá até que subindo mas olha aqui ó como é que sobe ó o que eu queria que a minha mira buga me bugasse dedos e você se perdeu e aí morri 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 eita agora o outro matou lá o além o aluno matou ele tá ligado ele pique eu não consigo cara ele pegar fazer uma coisa que eles não me ajudou mas ficou mal feliz tá ligado por pessoas estão conseguindo então crescendo no free file claro de 40 você não vai estar ativando essa situação né não sei que você esteja é precisar que passar uma boca pra já o vídeo também não ficar tão longo né metropo não vai ter que subir menos não vai ter que subir menos eu observo que de de tampos uma vez eu consigo jogar melhor do que mp40 não sei o motivo tá ligando não sei o motivo ali ó eu vou pegar a tampos agora mano eu ia estrepar só que aí tipo assim não pode pegar a culpa eu não sei se eu estou indo é realmente como ele falou no começo lá não podia né só para quem não sabe o mundo é muito bugado do outro da ligada emulado é muito do carro que nem muita gente não sabe disso o emulador é bugado que não é brincadeira mesmo que a tropa e aí tem gente que bagunça com a gente que é emulador tá ligado não sabe desse defeito que a gente tem e aí tá meu deus do céu não dá aí bom não dá se ele consegue ganhar do do além o que esse negócio de é dar anúncio pelo amor de deus anúncio sai daqui de aluncio vermelho se eu não tenho youtube coisa só vou ter que ficar assim minha tropa tá ligado ó que tá gravando tá ligado olha já tá no trocação ao meu deus do céu matou o cara morreu eita meu deus do céu tá ligado ligado porque elas aí tá maçã no meu pitch mas não sei tá ligado acho que o caso vai ganhar do aluno o que é a tira primeira leva uma desvantagem do franco eita tomou eita não deu mas mas assim tá ligado ele tá jogando bem o aluno também tá jogando bem o amigo dele que é isso que é tropa tá ligado tá tentando fazer ali as paradinhas ali tá ligado o negócio é que eu não tô suspendendo não gente que eu sou muito ruim no emulador ainda não sou bom tô aprendendo bastante coisa ainda e pô senti os cara que tá amassando tá ligado é muito interessante pra mim espero que vocês também assistem aí o cara naquele pique o que vai ganhar será eita tomou tomou do aluno e o carlos conseguiu ganhar ainda é tropa isso aqui é muito importante tá ligado a gente tá reagindo tá fazendo as coisas bacana porque pô os caras são muito bom pois é minha tropa tá ligado aquele pique daquele jeitão é minha tropa é só só para que a palavra para o bolso e aí e por coisa daí tropa assistir o canal dele tá ligado é muito interessante é isso aí minha tropa espero que vocês tenham gostado do vídeo essa é a reagir aí ao vídeo do carlos é carlos eduardo a minha tropa é isso vamos aqui vamos aquele pique tomou junto heróis e fui tropinha